A Lumena está crente que o Fiuk está gostando dela e vai ter uma conversa muito séria com ele. Ela vai chamar ele para conversar, pois ela desconfia que ele está gostando dela. Será que a Lumena tem razão? Ou será que o Fiuk está se aproximando dela por pensar que ela está se dando bem no jogo e é a mais forte? O que você está achando dos dois no jogo? A Lumena está crente que é a melhor do jogo e está dando lição de moral em todos. E a Karol Conká e o Fiuk estão achando que ela é uma das preferidas do público e vai para a final. E o cantor Fiuk só puxa o saco da Lumena. É por isso que ela está pensando que ele está gostando dela. E aí galerinha, comenta aqui embaixo, deixa sua opinião e se inscreva no canal e curte esse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma